Pessoal, a situação da negociação entre Corinthians e Paris Saint-Germain pelo Gabriel Moscardo fica cada vez mais complicada. O jogador foi vendido pelo timão ao clube francês, viajou até Paris, fez um exame médico, mas foi detectado um trauma ósseo no calcanhar do Gabriel Moscardo. Por isso, ele não passou na avaliação médica e não assinou o contrato com o Paris Saint-Germain. Até aí, tudo bem, vai precisar de cirurgia, vai voltar para o Brasil, a situação estava um pouco contornada. Ele vai fazer uma cirurgia na Europa, vai passar três meses se recuperando no Brasil, mas aí a pressão na imprensa francesa começou a aumentar em relação à contratação do jogador. E o dono do Paris Saint-Germain deu ontem uma declaração polêmica, dizendo que a situação do Gabriel Moscardo era bastante complicada, que ele não sabia o que o Paris Saint-Germain faria em relação a esta complicação, dando a entender que o Paris Saint-Germain poderia voltar atrás na compra do Gabriel Moscardo. Por aqui, os dirigentes corintianos contra-atacaram, disseram que ou o Paris Saint-Germain paga logo o que prometeu, ou o contrato será cancelado e o Gabriel Moscardo volta a ser jogador do Corinthians. Lá em Paris, eles contra-atacaram novamente e o Paris Saint-Germain falou que vai exigir uma cláusula de proteção contra qualquer problema nesta cirurgia do Gabriel Moscardo, que se não houver esta cláusula, o Paris Saint-Germain não paga ao Corinthians. O Paris Saint-Germain diz uma coisa, o Corinthians diz outra, ninguém paga ninguém e no meio do caminho fica o Gabriel Moscardo. Pois é, o jogador é o que fica no meio do caminho, é a parte mais frágil, é a parte que, infelizmente, não pode fazer nada. Este problema no Gabriel Moscardo sempre existiu, não é algo de meses, não é algo de dias. Ele sempre teve esse problema, sempre jogou com este problema, nunca sentiu dores, nunca o atrapalhou, ou seja, o Gabriel Moscardo estava tranquilo em relação à ida, mas agora ele fica no meio do fogo cruzado e não pode fazer nada. Pobre Gabriel Moscardo, tomara que essa situação se resolva o mais rápido possível, nem pensando em Corinthians e Paris Saint-Germain, tá? Mas pensando no jogador.